Olá para você que está acompanhando a programação do Amazon Site, seja muito bem-vindo ao Qual É, programa voltado ao universo dos estudantes, onde a gente vem até as escolas, reúne um grupo de alunos e traz algum tema para a gente debater. Hoje nós estamos aqui na Escola Estadual Francisco Albuquerque e vamos conversar com estes alunos sobre empreendedorismo, economia, negócios. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente vai conhecer um projeto que é realizado aqui na escola que tem tudo a ver com este tema, sobre empreendedorismo, que é o programa Mini Empresa. Quem vai explicar para você de casa o que é este projeto é o monitor dos alunos, que é o Moacir. Meu xará Moacir, queria que você explicasse para o público de casa o que é o programa Mini Empresa. Bem, eu sou voluntário da Junior Achievement Amazonas, eu participo do programa Mini Empresa, que este programa é realizado para alunos do segundo ano do ensino médio, no qual eles vão aprender em 15 semanas o mundo dos negócios, o empreendedorismo, através de orientações realizadas por nós voluntários, para eles aprenderem como sobressair no mundo dos negócios. Entendi, o projeto tem várias etapas, para a gente ir explicando etapa por etapa, como que inicia este projeto na vida escolar dos alunos, qual é a primeira etapa, o que eles têm que decidir, qual produto eles vão criar, se já vão pesquisar, fazer uma pesquisa de mercado, como que o projeto se inicia? Bem, são inscritos alunos do segundo ano, eles são selecionados pelo gestor da escola, e aí a gente vai para a sala de aula e vamos orientar eles com o passo a passo, como se funciona uma empresa, no caso uma empresa pequena. Eles vão se organizar em grupos, fazer a pesquisa de mercado, para saberem qual produto que eles podem produzir na escola deles. E depois dessa pesquisa, é feita uma votação entre eles, para saber justamente qual produto que vai ser viável para eles trabalharem durante essas 15 semanas. O processo da minha empresa, ele é muito válido, porque vai orientar os alunos para eles sobressaírem no mercado de trabalho. Depois de realizado essa etapa, eles vão para a prática, para saber se aquele produto que eles selecionaram, eles já vão saber a quantidade exata, qual matéria que vai ser utilizado, como vai ser vendido, é feita uma eleição entre eles, para saber quem vai ser o diretor, o diretor de finanças, o diretor de produção, o diretor de marketing, o diretor de recursos humanos, para justamente eles saberem que em uma empresa existem etapas importantes. Trabalho em equipe, criatividade, dinamismo, comprometimento dos alunos. E, ao longo dessas 15 semanas, ao longo dessas 15 semanas, eles vão trabalhar juntos, justamente a parte de empreendedorismo. O empreendedorismo é muito importante para a vida dos jovens, porque o mercado é bem concorrido, bem competitivo. Se eles não tiverem essa iniciativa, fica muito complicado competir lá fora, entendeu? Então, ao longo da minha empresa, eles também participam de uma feira, que ocorre em um shopping popular da cidade, que eles vão disputar com as outras escolas, cada escola que participa, tanto em instituições públicas e privadas, para expor suas ideias. Produtos criativos, exemplos de produtos, tipo chaveiros, sachês, porta-trecos, capa de celulares. Alara, é isso que eu queria te perguntar, sobre os tipos de produtos que eles criam. É feita uma pesquisa para saber quais são os produtos mais viáveis, até eles conseguirem os tipos de materiais, porque os materiais são os próprios alunos que trazem, é assim que funciona? Bem. Que recolhem, ou que vão coletando. Não, na pesquisa de mercado, eles verificam, com o Branstorm, eles vão saber qual é, qual o produto que eles podem fazer na sala de aula. E é dividido em grupos, e esses grupos, eles escolhem um produto entre eles. Aí, com essa pesquisa, com a teoria que eles aprendem em sala de aula, eles vão saber qual é o, qual o mais viável para eles trabalharem. Só que eles vão ter que defender, justamente, a pesquisa deles, para os outros alunos, numa votação. Aí, nessa votação, aí que é escolhido o produto para se trabalhar na minha empresa. Depois de escolhido o produto, esse produto tem que ser um produto criativo, um produto sustentável, e eles têm que criar um nome para a minha empresa deles, já que é uma minha empresa estudantil. No caso, no Francisco Albuquerque, o nome da minha empresa é a Inovart SA barra E, Sociedade Anônima Estudantil. E, justamente, eles criaram um produto, um porta-treco, com um produto sustentável, com caixa de leite, CD e revistas em quadrinhos. Nesse tempo que você trabalha, já como voluntário, quais foram, você lembra, e pode citar alguns produtos que você acompanhou, todo o processo de criação e administração da empresa, que os alunos criaram? Bem, eu já vi vários produtos, nesse período que eu sou voluntário. A primeira mini-empresa que eu participei era um sabonete líquido, já teve bolsa ecológica, já teve chaveiro, já teve capa de celular, bijuterias, bonecos, artesanais, e porta-treco, esse último. Entendi. Beleza, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial, primeiro bloco do qual é estar acabando, e nesse primeiro bloco, a gente conheceu o programa mini-empresa, que é o projeto realizado aqui na escola. Próximo bloco, a gente vai começar a ouvir os alunos, para saber a participação, sobre a participação deles no projeto, sobre o interesse deles por empreendedorismo. Não sai daí, que daqui a pouco o qual é estar de volta. Música 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 Música